Porque na cidade de Pedra Azul, um casal que mantinha um tele-entrega de drogas foi preso pela polícia. Eles vão responder por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. Cruz Credo, agora delivery, Fantani. Tô fora. É, Nicolás Mendes, eu tô fazendo esse gesto aqui, você tá pensando que é o delivery de droga. Não, esse aqui é o delivery do Curió. O melhor dessa história é o delivery do Curió. É entrega fácil, né? O Curió cantou, passou, olha, a informação, os policiais foram, a equipe comandada pelo Tenente Lomba, foi até o local, observou o comportamento do casal e a partir daí fez abordagem, resultado, droga apreendida, motocicleta e desbarataram esse delivery de entorpecentes em pleno carnaval. Então, a polícia militar de Pedra Azul tá constantemente com essas ações. Então, agora, eu falei com você, Nicolás Mendes, aqui eles já fazem uma apreensão, já anunciam a próxima. Você pode esperar que até o final da semana nós vamos falar mais aqui de apreensão de drogas. E quando esse entorpecente deixa, é interceptado pela polícia, olha pra você ver como é que a coisa é organizada. Tem um sistema de comunicação pra entrega da droga, já tem a moto pra facilitar o deslocamento, tem todo aquele aparato, tem maquininha, tem toda a sofisticação pra poder entregar, mas só que o que eles tentam iludir a polícia, vai lá com o Tenente Lomba, isso não acontece não. Ele conseguiu interceptar com a sua equipe esse teleentrega, mais um que foi desarticulado desde o início do ano, já é o terceiro que é desarticulado em Pedra Azul. E essa droga, quando deixa de chegar ao consumidor, ao usuário, poupa vidas, poupa muita gente de sofrimento, economiza também ao Estado. Então é muito bom, Nicolás Mendes, importante aí é a eficácia e eficiência do combate às drogas. Sobretudo mexe naquele fluxo, né, Fantônio? Naquela roda, naquela roda que fica girando, né? É tráfego aqui, consumo aqui, realimentação aqui, é arma comprada do outro lado, é domínio de território, dá uma mexida nessa engrenagem, né? Isso é importante. Obrigado por sua informação, meu amigão.